DJ Mel, a divulgação É o Messi novamente Brá, brá, putz, moço Só não escala, pera Acabou-se a brincadeira Chegou a sexta-feira Vou dar um rolé Trajado de siway Do jeito que ela me quer Ela gosta disso Quer correr o perigo E quando tá na brisa Ela aceita pro imbandido A menina tá vigida E com estrada que é envolvido E comande os malcriados Me acham gatinho Jumaram de salvação De baseado Sente de recorrer Ali a outra Todinha Coreia E sobrev 화� này E o meu pode Vê o豪 Vê o container Budeu a sugerir Deputado Mais devagar Cora Budeu a sugerir Budeu a sugerir Et o cometo, e tudo cometo de massacro Lá vai se devagar, vai Na primeira vez tem o cometo de massacro Vai, então meu ciú circuito Vai, aí cê tá violento Cê tá violento, cê tá Houston Brasileiras tensões Tu vai presidente mais devagar É a primeira vezhilto cometo de massacro Vem, faz-se twice, uma cha decía Cometo, comoeto de massacro Ele vem no beat성 Chegou a sexta-feira, vou dar um roletra Já disse o ei, do jeito que ela me quer Ela gosta disso, que até corre o perigo E quando tá na brisa, ela aceita com o imbandido A dor de tua vida, vai custar o meu cabelo envolvido Todos malcriados, todos malcriados Eu quero ir chamada de baseado Já disse o que eu minto, ele na cara, minha voz Hoje eu minto, ele é meio clandre Meu cabelo, meu cabelo deente Eu me espero com o imbandido Como é rede, eu me espero com o imbandido Vai devagar, vem Primeiro tenha visto, eu come doAwesome Primeiro tenha visto, eu come doAwesome Eu tô no papel, lá vai devagar Na primeira vez, tô comendo de um sacado Eu tô na primeira vez, tô comendo de um sacado Eu tô na primeira vez, tô comendo de um sacado Ele vem no beat, safado Parabra, DJ Mel, a divulgação do adulto Acabou essa brincadeira